Olá, meu nome é Melissa Laranja e hoje no chat Melissa eu recebo ela, que dentre todas as perdedoras que eu vou entrevistar é a única que efetivamente ganhou alguma coisa no Queens, o concurso, além de ser absolutamente bonita. Com vocês, Onira Black. Oi, oi, gente. Eu gosto de começar todas as entrevistas perguntando por que os nomes e qual o problema mental que te fez fazer drag. Absolutamente todas as drags têm alguma psicose, então qual é a sua e por que, Onira Black? Então, eu passei por muitas fases na minha vida e uma delas foi a ser andrógeno e não binário. Só que aí teve um tempo, uma época assim, que eu falei, gente, não é isso, cara. Não tá entrando em mim, não tô conseguindo conciliar essa mistura. Eu falei, isso não sou eu. Aí, na época eu namorava, meu namorado sempre foi muito presente, ele sempre trabalhou comigo me apoiando e tal. E eu tinha uma amiga de uma irmã, drag, que é a Lua, e ela já se montava. Aí eu falei, ai, será? Sempre teve aquela vontade, mas, pô, eu nunca tive, nunca soube de comprar peruca, comprar roupa. E eu não sabia nem qual seria minha identidade, nem nada, sabe? Então, eu fui baseando no que a minha irmã drag fazia, sabe? Depois eu fui ver que a gente era completamente diferente e depois ficou completamente igual. Aí, ela foi me dando uns toques e tal, eu já me maquiava assim, de poquizinha, de base, corretiva, mas não fazia olho, não fazia nada disso. Aí a bicha começou a se maquiar, começou a se montar e eu falei, vamos, 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 vamos. Mas era uma coisa, assim, completamente aleatória, sabe? Tipo, ah, dá pra se montar, vamos se montar. Não era, não é como é hoje, né? Que eu, tipo, não tenho quase vida de boy, quase não saio de boy pra poder sair montada. Ou então, porque tô sem barba. Não consigo me relacionar com isso perfeitamente. Ou então, porque tô sem barba ou sem sobrancelha. Mas, enfim, aí, o que me fez falar assim, vou fazer isso e vou. Eu terminei meu namoro, aí eu fiquei, tipo, teve uma fase, assim, na bad, que quando a gente termina a gente fala, uh, tô solteira. Pegar todo mundo. Mas depois vem a bad e a bad chegou, meu filho, ela chegou arrombando a porta da minha casa, que é isso? A bad bateu na minha porta e eu abri, senhoras e senhores, agora é dia no chão. A bad arrombou a minha porta, sem mandar, sem nada, eu digo, olha que horrível. Aí, eu queria alguma coisa pra poder ocupar a minha mente. Eu tinha que estar 100% ocupado pra não ficar pensando em nada. Aí eu tava trabalhando, eu comecei a fazer um curso de administração, gente, que eu não lembro de nada que eu fiz no curso. Não sei o que eu fiz no curso. Mas fez. É, fiz só pra ficar bem cansado, bem ocupado. Aí comecei a me maquiar nos tempos livres que eu tinha. Aí fui me maquiando e fui me dedicando, me dedicando, me dedicando, me dedicando. Então, quando eu fui ver, eu tava gostando do que eu tava fazendo e tava começando a me achar em drag. Aí eu fui, tipo, fui montando, falei, é, quero ir na minha drag com essa personalidade, quero ir na minha drag com isso, quero ir na minha drag com aquilo. Não, 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 não. Aí quando eu fui ver, a bad já tinha ido embora e eu não tinha percebido. E quando eu percebi, eu já tava, tipo, montada, já tava, traga, não, 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 já tava sem luz. A gente tava maravilhosa. Não, é muito bom você dizer isso, de, tipo, eu tava na vibe do não binário e descobri que não era minha, porque as pessoas têm uma ideia de que as identidades, elas são pra sempre. Ou seja, você achou uma identidade e você tem que morrer com essa identidade. E que se você não assume aquela identidade pro resto da vida, era uma mentira. Eu acho que não é bem isso, né, são buscas. Eu acho que a gente tá se encontrando, sabe? Tipo, tem gente que faz drag há muito tempo e depois vê que não era aquilo que, tipo, é da vida dela, sabe? Aí o pessoal fala que, enfim, tem várias especulações de que ou parou por causa de homem, ou porque, enfim. Ai, gente, N problemas. Só que às vezes as pessoas só percebem que foi bom enquanto durou, mas isso não é pra mim, sabe? Foi a mesma coisa, foi muito bom enquanto durou eu ser não binário, eu ser closeira, eu ser foquezinha, mas hoje em dia eu me encontro drag, tô muito feliz assim. E eu acho que é realmente, é isso que eu queria, sabe? Tipo, pegar toda a minha feminilidade e jogar realmente numa figura feminina, sabe? Porque tem vários tipos de drags e a minha é feminina, real. Não é cross, mas é feminina. Então, tipo, toda a minha imaginação feminina, todas as minhas referências são em mim, em um nível, entendeu? Tanto que eu de boia, completamente, é outra pessoa. É outra pessoa. Outra pessoa, gente, mas o pessoal fala assim, ai, é forçado, não, não, não. Gente, não, eu gosto de, quando eu tô de boia, andar de bermuda larga, blusa larga, de boné, não, 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 não. Quem foi que obrigou a gente a assinar o contrato de que nós temos que estar belíssimas, super, saindo do gênero, quando a gente tá de boia? Gente, eu tô de boia, eu tô, tipo, o cão chupando manga, eu tô o próprio chupacu. Gente, eu também. Por isso que eu fui para eu sair de boia. Não tinha barba, não tinha barba, não tinha brancelha, não tinha chill, não tinha nada. Vamos falar rapidamente da sua trajetória no Prince, porque você venceu a terceira temporada e não venceu o All Stars. E você vai explicar porquê, mas como é que foi a terceira temporada pra você? Você tava começando a se montar ou não? Então, eu já tinha me montado, eu tinha acho que cinco meses me montando, mas não era cinco meses me montando sempre. Era cinco meses me montando esporadicamente. E quando eu tinha a minha amiga, a Lequina, que tinha participado da primeira, e falou, vamos, é um rolê só de drag e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu já tava com esse negócio de drag na cabeça, já tinha saído. Falei, ah, vou pro Prince e vou encontrar com ela lá. Cheguei lá, não encontrei com ela, porque ela não foi, não vou. Ficou eu e Sarah. Ficamos só eu e Sarah lá. Assim, completamente aleatórios, não conheci ninguém, ninguém nem sabia, o pessoal achou até que era trans por conta do peito. Mas é super natural, as pessoas veem claramente que fazem parte do corpo dela e dizem que ela é trans. Mas, assim, o pessoal me tratou super bem e tudo mais. O que é bom. O que foi, tipo, muito, muito bom. E porque o pessoal tem essa coisa de é trans, que já aconteceu isso comigo, de a pessoa realmente achar que ela era trans, e não me cumprimentar no meio das outras drags. Isso já aconteceu e isso é bem chato. Então, tipo, lá não foi isso. O pessoal veio zoando e tal, não sei o que, perguntou e tal, e quando eu falei que era drag, você falou assim, você é drag? Não, é. Só um pé de página. Se ela fosse trans, ela também podia ser drag. É, sim. É uma outra questão importantíssima. Mas você é drag e não é trans? Eu tenho que escolher. É, na verdade, eu sou o que eu quiser. Conversei com a Miami e tal, a gente saiu até pra lanchar depois do Queens. E ela veio e falou, ah, você chega no concurso e tal, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, ai, gente, eu sou muito tímido. Muito, muito, muito tímido. Eu nunca subi num palco, nunca tive nem contato com o público. Eu vou me ensinar, e agora, o que vai ser de mim? Vai ser jogada nos leões, que é o correto. É, aí a Sarah ficou me infernizando. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, a gente vai poder se montar tudo só de semana, a gente não sei o que, vai conhecer fulano, sei o que. Aí fica aquilo, ah, tem reconhecimento, mas é uma coisa que eu não quero. Eu falei, Sarah, vai você primeiro na frente, que depois eu vejo como é que funciona o concurso. E vou. Aí ela falou, não, eu quero montar com você, montar com você, montar com você, montar com você, montar com você. Eu falei, tá, fui. Gente, no último dia de inscrição, eu mandei o meu vídeo, era 11h59. Sem sacanagem, você falou, se eu abrir o meu e-mail, tá lá o enviado 11h59. Aí fui, entrei, entrou eu, Sarah, Polly e Gerli, né? Todas, todas, graças a Deus, super iniciantes. E sem noção nenhuma do que fazer, do que estava fazendo, só estava ali se divertindo e pronto. Aí, conclusão, ganhei o concurso, aí continuei frequentando a TV Bar, não, 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 não. Até que amanhã não teve ideia do All Queens. Aí eu fiquei assim, ai, gente, eu não tô podendo, por quê? Eu tinha, meu, meu emprego tava meio assim, a minha mãe tinha acabado de descobrir que eu fazia drag. Foi uma coisa, tipo, muito louca, foi horrível. Eu não tinha tempo pra nada, eu não tinha cabeça pra nada. Eu era vigiado 24 horas, minha mãe é bem maluca. Pé de página, a mãe descobriu e não achou nada legal. Nem um pouco, nossa, não foi, gente, não foi, não foi nada legal. Continua não estando, né? É, não, não está sendo. Mas hoje em dia ela finge que não vê, mas na época ela queria me, se eu me visse montar, ela me desmontar toda, em qualquer lugar. Aí, eu fiquei assim, sem cabeça e tal. Aí teve a primeira, teve a primeira semana, que foi a premiere, que eu fui pra premiere. Gente, pra você ter noção, era pra eu reperformar uma performance minha. Eu esqueci tudo. Eu fui sem o peito, na performance que era pé com o peito. Fui com uma, botei alta bota, botei, porque eu não tinha, eu não tava com o tempo de ir num lugar, pegar um ou outro, deixar as coisas dentro de casa, sabe? Não tinha isso, minha mãe tava me vigiando muito. Isso, eu respeito muito minha mãe, se minha mãe não gosta, eu não vou botar isso na casa dela, eu faço da porta pra fora. Aí, teve a semana do MPB, eu fui também tudo em cima da hora, e acho que logo em seguida, se não me engano, eu veio da Mulher Gato. Eu sei que foi no dia dos quadrinhos que eu fiz da Mulher Gato. Eu ia desistir ali, porque eu já tava aqui estourado. Era domingo, tipo, três horas da tarde, sei lá, quatro, cinco. E eu não tinha roupa, eu não tinha música, eu não sabia o que ia fazer, eu não sabia nada. Aí, falei, aí as minhas falaram, vai pro Kuniza hoje, vai vir pra cá se montar, eu falei, gente, eu não vou mais não, eu não sábio falar pra mim, que não tá dando pra mim. E é isso. Lequina não aceitou, ela falou, você não vai sair. Isso aqui é a amiga, né? Eu não vou permitir isso na minha presença. Lequina falou, você não vai sair. Aí, enquanto eu tava no trabalho, Lequina viu música, Lequina viu roupa com a Sara, Lequina viu tudo. Beijo, Lequina. Beijo, Lequina. E eu só cheguei, ela falou assim, você vai botar isso? A sua música vai ser essa, e você vai subir, e você vai fazer isso. Aí, eu falei assim, eu vou tentar. Tá bom, eu vou tentar. Tá. Aí, foi. Foi uma performance, digamos que inesquecível, que as pessoas comentam até hoje, acho que vão comentar pro resto da vida. Que foi onde eu perdi a peruca. Ai, ai. Mas acontece, né? Deve contar. Quem nunca perdeu uma peruca? Aí, foi indo no decorrer, e foi participando. Gente, eu amei. Tipo, eu amo sempre estar no TV Bar, sabe? Eu frequento quase sempre, praticamente. Uma, tipo, no mês, eu acho que só falta um domingo. Eu me sinto muito bem lá. Então, eu adorei estar, tipo, estar de volta pra competição. Eu gostei muito de voltar, tipo, a brincar, curtir, tudo mais. Apesar que eu não tava com muita cabeça, mas eu achei que não podia, tipo, passar negatividade. Tipo, ai, gente, fui mal por conta disso. Não tinha que ir pra me justificando, sabe? Eu fui lá, brinquei, curti, e é isso. Olha, eu, como público, não tinha a menor ideia que você tava passando por vários problemas, porque, pra gente, você tava se divertindo. Tanto que eu gosto muito da sua última apresentação, eu sempre comento isso. Tem no YouTube, eu vou botar o link aqui depois, que você, da Club Kid, que você fez uma festa, botou um monte de gado em cima do palco. Ela foi com dois balões no lugar dos peitos, eu achei maravilhoso, achei muito divertido. Porque a pessoa faz auto-piada, é ótimo. Eu achei muito bom, pra mim, você tava ótima, tranquila, hidratada, saudável. Sam, tava louca, desesperada, botando a cabeça na parede. Isso aqui é artista, gente. A pessoa tá querendo pular da janela, mas ela não pula, porque ela tem uma performance pra fazer. Entendeu? Aprendam. E a Lequina não deixa também. E a Lequina não deixa. A Lequina não deixa nada. A Lequina é o peregui, o id da galera. Tipo, não pode fazer isso, não pode. Vamos fazer uma pergunta trágica? Porque a gente faz perguntas trágicas, se eu vou pegar aqui no chá. Bom, o que você tem a responder? Com a Irina Lebron colocando um DVD da sua temporada no lixo. O que você achou disso? Eu achei engraçado. Na hora eu fiquei assim, meio sem graça. Mas eu achei, gente, eu achei nada demais, pô. Sei lá, eu não sei o que você tem, porque eu cheguei na hora e fiquei rindo. Aí depois ela veio falar comigo e tal. Não sei o que eu falei, gente, levei super na esportiva. E ela até botou um gif que fizeram, eu recebendo o DVD, eu fico assim... Ah, mas, gente... Ah, tá. Acontece, tem gente que fala. Ah, a terceira season foi a pior season, enfim, foi a mais chata. Gente, a culpa não é minha, a culpa não é das meninas que estavam lá. Azal de vocês. Azal, é. Vocês não foram, então, assim, fazer o quê? E eram, realmente, pessoas que estavam começando a... Sim, gente, assim, não é jogando Shade, sabe, nem nada. Mas eu acho que a terceira season foi chata, porque realmente foi a season mais justa, né? Foi a season que mais teve só a iniciante. Ninguém tinha noção de nada, ninguém sabia nada, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia tem outras lags, pô. Acho super ok ter... Tem que estar o movimento lag, não importa com o iniciante ou não. Mas, uma coisa que eu fiquei bem, assim, pelo menos na minha premiere, eu fui de peito, fui de pé, de nananã, fiz Death Drops, Vogue. E o pessoal ficou falando, nossa, você parece que veio pra competir, parece drag roupou. Falei, gente, eu não sei fazer nada no palco, entendeu? E as pessoas, parece que elas não estavam indo pra um concurso de iniciantes, ver drags iniciantes. Elas estavam indo pra um concurso de drags que elas queriam drags roupou. A gente tem que entender que ninguém nasce performer, não, tá? As pessoas... Normalmente, as pessoas que são muito bem na sua primeira apresentação, tem background de teatro, ou já falam em público, ou trabalham com o público há muitos anos, e aí já é uma coisa muito diferente de você botar uma peruca e encarar isso, porque não é fácil, tá? Se você acha que é chata, amor, pega você, bota a peruca na cabeça e vai lá. Tá bom? Então tá bom. Muito importante dizer, você tem uma house ou você não tem uma house? Ou são só pessoas que são suas amigas? Gente, então... Você não tem parentesco com a Aurora Black? Essa é a pergunta importante. Gente, não tenho nenhum parentesco com a Aurora, entendeu? O meu nome é Black, de Black China, e é sem o K no final, justamente por ter essa coisa superficial do quadro largo, do peitão, dessa coisa bem snob. E a Aurora Black é Black do nome dela mesmo. E não somos House of Black, ninguém. A Aurora tem a house dela com as Blacks dela, a minha é a House do West, a House da Ken, se é da Kessler Han, e acho que é só. Nós somos gatinha e sedenta, somos um grupo de só vagabunda, que sai e volta toda borrada, paga o berca-boca mesmo, e é isso. Ninguém é... Eu acho absolutamente maravilhoso, inclusive queria, mas na minha idade pega um pouco mal o que velha safada, não dá, né? Muito obrigado por esses esclarecimentos, porque assim, as pessoas não precisam de uma house para serem amigas. Então, muito bom. Foi um prazer te receber, ótimo ouvir sua vida, você conta sua história muito bem, cara. Acho maravilhoso. É uma tragédia só, né? É, eu gosto. Na verdade, essa é uma tragédia disfarçada. Ah, chegamos vocês. Ah, chegamos vocês. Tá bom? Estamos sempre no Queens Concurso no TV Bar, em todos os domingos. Se você é do Rio, vá. Se você não é do Rio, vem pra cá, porque você tem amigas no cartão de crédito pra quê? Né? Que é pra ir pro Queens. E agora o Uber tem aquelas viagens mais baratas do dia a dia, dá pra vir? Dá pra vir. Dá pra pelo menos voltar, porque é às 5 horas da manhã. Ah, é sim. Então, era só isso que a gente tinha pra dizer. Um beijo grande e até o próximo Chá de Melissa, com outra bicha.